Olá a todos, eu sou o Vitor Casagrande, professor de bandolim aqui da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a terceira videoaula do nível bandolim avançado para a música Flamengo, do compositor Bom Filho de Oliveira. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda videoaula que eu fiz sobre essa música, eu recomendo que você clique no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo e assista essas duas videoaulas, porque o que eu vou abordar nessa terceira aula é a sequência do que eu já abordei nas duas primeiras. Então se você não assistiu aquelas duas aulas, assista, que é fundamental para que você tenha um melhor entendimento dessa terceira aula. Além disso, aqui nesse link, vocês vão ter acesso a todo o curso online da Escola de Choro de São Paulo. Então além das aulas de bandolim, vocês podem acessar as aulas de todos os outros instrumentos que nós temos na escola, sendo ensinado por grandes professores. Então vale muito a pena, acessem esse material e compartilhem com os amigos. Além disso, eu queria convidar todos vocês para escutarem os podcasts que estão sendo feitos pelo nosso professor de flauta Henrique Menezes, os podcasts da Escola de Choro de São Paulo. Se vocês procurarem no Spotify e no YouTube, podcasts Nó na Garganta, vocês vão ter acesso a esse material riquíssimo, produzido pelo Henrique, que traz entrevistas, traz curiosidades e fatos extremamente relevantes sobre a música brasileira. Então está muito bacana, vale muito a pena vocês acessarem e curtirem esses podcasts que a gente está produzindo. Então vamos embora para a nossa terceira aula do Flamengo. Então como já é de costume, eu vou começar essa videoaula com um exercício para que a gente coloque a nossa mão no lugar e que a gente vá se aquecendo para a gente estar já ambientado ao instrumento quando a gente for praticar a terceira parte do Flamengo. Então, esse exercício que eu vou trabalhar com vocês é a continuação do exercício que eu já passei na videoaula de número 2. É um exercício de martelo, como a gente já tinha comentado, e na videoaula 2 a gente tinha feito dessa forma. Sempre mantendo os dedos na casa 5 e na casa 7, né? E subindo aqui, fazendo variações de como a gente pode trabalhar esse exercício aqui, mas mantendo essas casas. Agora, eu vou sugerir para vocês que vocês caminhem com esse exercício pelo braço do instrumento. Então vocês podem começar na casa 5, de novo, na verdade na casa 7, porque a primeira nota vai ser a nota do dedo mindinho, e caminhar até a 12ª casa e depois voltar até a casa 7. Como que vocês fazem isso? Eu vou exemplificar aqui. Como vocês já treinaram na aula passada, já devem estar dando melhor com esse exercício, eu vou colocar no andamento de 70 bpm. Eu vou colocar no andamento de 70 bpm. Eu vou colocar no andamento de 70 bpm. Então, note bem, cada vez que eu chego em uma das extremidades, ou na corda G ou na corda Mi, quando eu estou subindo, eu salto para a casa da frente. Então vai ser um treino mais difícil ainda, porque a gente vai ter que ganhar duas casas de abertura. a cada vez que a gente saltar. Certo? E quando eu chego aqui, na 12ª casa, a hora que eu for voltar, eu volto com esse dedo. Então, por exemplo, eu inverto. Então, o que eu faço? Quando eu estou subindo até a 12ª casa, eu faço no sentido descendente o exercício. Eu faço partindo do dedinho e indo para o dedo anelar. Quando eu chego na 12ª casa e eu vou começar a descer, eu inverto. Eu faço subindo do dedo anelar para o dedinho. Dessa forma, vocês sempre vão trabalhar quando vocês forem mudar de casa, que vocês estão fazendo o exercício, vocês sempre vão trabalhar com duas casas de distância. Trabalhar com essa abertura entre esses dois dedos, que é bem importante a gente desenvolver. Então, pratiquem esse exercício. Pratiquem na velocidade que for mais confortável para vocês. Eu sugeri aqui 70 BPM e eu ainda toquei ele em colcheia. No outro exercício, eu tinha feito em 50 e tinha tocado em semínimas. Uma por tempo. Como eu imagino que vocês já tenham andado com esse exercício e tenham praticado, eu sugeri agora que vocês fizessem em 70 e em colcheia. Mas se estiver rápido, se vocês acharem que não está saindo legal, o importante é a sonoridade. Podem continuar na velocidade que vocês conseguirem. Não tem nenhum problema. Isso é só uma sugestão. Então, depois que a gente der essa aquecida com a mão, com esse exercício, a gente já pode ir para a terceira parte do Flamengo. Como eu vinha fazendo anteriormente também, eu vou primeiro demonstrar essa melodia da terceira parte, tocada bem lentamente, para que vocês confiram se vocês tiraram essa melodia certinho. A gravação que a gente utilizou de base, como eu já falei, foi a gravação do Jacó do Bandolim. Então, escutem essa gravação e tirem a melodia de ouvido por essa gravação. Vocês vão ver que eu vou demonstrar a melodia aqui bem lentamente e depois eu vou tocar essa melodia já com o andamento mais próximo ao andamento da gravação e vocês vão ver como o andamento transforma a maneira que a gente toca a melodia. E aí Tchau, tchau. Então, essa é a melodia da terceira parte. Não sei se vocês notaram, mas essa terceira parte tem uma intenção melódica diferente da primeira e da segunda. Na primeira e na segunda parte, a gente tem uma melodia que chama a gente para um acompanhamento mais machichado. Já nessa terceira parte, a forma como a melodia é estruturada, ela permite que a gente encaixe o acompanhamento sambado nela. Então, isso é bem comum. Se a gente notar na gravação do Jacob do Bandolinho, eles fazem choro nas duas primeiras partes. E nessa terceira parte, já tem uma intenção um pouco mais sambada. Normalmente, nas rodas por aí, o pessoal costuma tocar a primeira e a segunda machichada e a terceira parte sambada. E é desse jeito que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente já fez a primeira e a segunda machichada. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa terceira parte sambada. Então, eu vou usar aqui o playback do nosso professor de pandeiro Rafael Toledo, o play-along de choro que ele postou no canal dele aqui. O play-along de choro 90 bpm, que é o que vai encaixar melhor aqui com essa melodia sambada. Se eu fizer o sambado em cima do machiche, vai chocar um pouquinho com a forma que ele está acompanhando. Então, o de choro funciona perfeitamente bem. E aí, voltamos para a primeira parte. Então, reparem que vocês já vão ver muito mais essa intenção que lembra o tamborim. Essa intenção da palhetada percussiva que eu já comentei com vocês anteriormente. Nessa terceira parte, ela aparece muito mais. Como a gente tem muito, essa melodia deslocada, essa melodia que fica na síncopa, que não fica na cabeça do tempo, permite que a gente faça bastante essa palhetada percussiva e que dê essa intenção que ficou sendo conhecida como uma das principais características do bandolim brasileiro. O Jacob fazia muito isso. Então, a gente que segue na escola dele, também segue utilizando amplamente esse efeito que deu a cara, uma das caras do bandolim brasileiro. Então, é importante que vocês treinem essa melodia. Eu toquei aqui uma primeira vez mais próximo à gravação, depois fazendo algumas pequenas variações também, como eu já tenho feito nas outras aulas. Então, pratiquem essa melodia, confiram as notas. E agora vamos lá para o acompanhamento dessa terceira parte. Falando sobre o acompanhamento, é importante que vocês notem, como eu já disse quando falei da melodia, que o acompanhamento dessa terceira parte é um acompanhamento mais voltado para o choro sambado. Então, a gente estava fazendo até então uma levada de machixe. Agora a gente vai fazer uma levada de choro sambado, que é baseada na levada do tamborim. Então, a gente vai escutar sempre esse É em cima dessa célula rítmica que a gente vai estruturar o acompanhamento. Como eu fiz nas outras partes, eu vou tocar a primeira parte desse acompanhamento, fazendo os acordes cheios. E depois eu vou fazer os acordes apenas com duas notas e fazendo aqueles caminhos melódicos. Então, vamos passar a harmonia dessa terceira parte. Nós temos Dó maior Ré menor Sol com sétima Dó Aí a gente vai fazer uma caída aqui Até o Lá com sétima, né? Saindo do Dó, Si, Si, Benó, Lá com sétima Ré menor Ré com sétima Sol Depois de novo Dó Ré menor Sol 7 Dó, a mesma caída Ré menor Ré menor Daí Fá menor Dó Sol 7 Dó Então, vamos lá. Ré menor Ré menor Ré menor Ré menor Ré menor Ré menor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal